E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti. Hoje, atendendo mais uma solicitação, estaremos fazendo uma receita, que ela é maravilhosa. Hoje nós vamos fazer uma manta de linguiça a quatro queijos, na brasa, que é uma maravilha. Essa solicitação foi feita pela Roselita Nunes, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Essa é pra você, Roselita! Mas antes de iniciar nossa receita, eu espero você que não é inscrito no nosso canal, inscrever-se, deixar seu like nos nossos vídeos, deixar seu comentário e nos seguir no Facebook, no Instagram e no Twitter. Aí sim nós vamos começar a nossa receita, ok? Então pessoal, Roselita, aqui nós vamos estar utilizando uma proporção aqui de 1,6 kg de lombo. Olha aqui, o lombo ele já está picado, bem picadinho. Aqui eu pedi o meu açougueiro para picar bem picadinho. Também você pode moer, mas é bom você sentir a textura da carne. Nós vamos estar utilizando então 1,6 kg de lombo e 400 gramas de gordura, que é o torcinho. Olha aqui, ele também já está picadinho. Vamos estar utilizando também sal a gosto. Eu utilizo aproximadamente 40 gramas de sal. O sal é uma coisa muito pessoal. Vou estar utilizando também pimenta do reino a gosto. Aproximadamente uns 5 gramas, 6 dentes de alho amassadinho, cheiro verde a gosto. Vamos estar utilizando 4 queijos provolone. Vamos estar utilizando o cheddar, a mussarela e o parmesão. Então iniciando a nossa receita, o que nós vamos fazer? Temperar essa carne. Aqui nós vamos colocar o sal. Vamos colocar todo o sal. Uns 40 gramas de sal. Vamos colocar o alho. Olha aqui pessoal. Vamos colocar aqui também a pimenta do reino. Aí é a gosto, tá? Vamos misturar bem isso aqui nas mãos mesmo. Olha aqui, ó. Até absorver todos os temperos. Vamos lá. Então pessoal, já colocamos o tempero. Agora o que nós vamos colocar o cheiro verde. O cheiro verde é a gosto, tá pessoal? Ó, cebolinha e salsinha. Aqui nós estamos utilizando ela in natura. Como eu não vou vender, vou utilizar em casa, vou consumir rápido. Eu vou estar utilizando a in natura. Se fosse pra venda, eu estaria utilizando ela desidratada, ok? E também estaria colocando um sal de cura que ajuda a conservar os alimentos. Então, aqui eu não estou usando nem o sal de cura e nem a salsinha e a cebolinha desidratada, ok? Porque é pra consumo rápido. Consumo em casa. Ó. Olha que maravilha, pessoal. E também, pessoal, agora pra ajudar a dar a liga na nossa massa aqui, nós vamos estar colocando uma água gelada. Aqui eu vou estar utilizando aproximadamente 50 ml de água, ó. Água gelada. Ok? Que ela ajuda a dar a liga. E ajuda na absorção dos temperos. Ó. Quantidade de cheiro verde também é a gosto, tá, pessoal? Agora aqui, pessoal, o nosso tempero está pronto. Então, nós vamos reservá-lo na geladeira durante uma hora pra ele absorver todos os temperos. Então, pessoal, após deixarmos o nosso recheio, a nossa linguiça absorver todos os temperos, Então, vamos fazer o nosso recheio, a nossa linguiça absorver todos os temperos, a nossa linguiça absorver todos os temperos, a nossa linguiça absorver todos os temperos. Aqui, o que eu fiz? No lado do plástico, eu marquei o tamanho aproximado da minha forma, da minha grelha. Aí eu virei esse plástico, aí eu tenho as medidas da minha forma, é o que eu vou precisar utilizar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar a massa, ó. Nós vamos abrir essa massa sobre esse plástico, ó. Tá vendo? Nós vamos colocar uma quantidade suficiente aqui pra ficar o tamanho da nossa grelha. Olha. Aqui nós vamos abrindo, ó. Tá vendo? Olha aí, pessoal. Eu não quero ela muito fina, pra ela não quebrar, quando estivermos formando, virando o nosso recheio, ó. Tá vendo? Então, aqui nós vamos colocar mais uma quantidade e vamos formando aqui. E voltamos a... Continuando a nossa receita. Vamos lá. Então, pessoal, aqui nós já colocamos a linguiça. Agora, vamos colocar o recheio. Aqui, nós vamos respeitar o seguinte. Nós vamos colocar numa quantidade aqui. Não vamos colocar tanto nas beiradas pra fechar a nossa manta. Aí nós vamos colocando dobrada assim, ó. Olha que maravilha. E vamos intercalando os sabores, ó. Colocamos aqui mussarela. Agora vamos colocar um provolone. Olha aqui, ó. O provolone. Vamos colocar aqui também... Aqui, ó. Fácil de abrir, ó. Puxada. Vamos colocar o queijo chéder. Olha que maravilha, pessoal. Mais um queijo chéder. Vamos colocar o parmesão. Vamos colocar o parmesão. Olha aqui, ó. Vamos colocar o parmesão. E lembrando, até a metade. Ok? Olha que maravilha. Agora vamos colocar mais uma camada de mussarela. Mais uma de parmesão. Parmesão, não. Aqui é o provolone. Vamos colocar mais uma camada de cheddar. Esse negócio acho que vai ficar uma maravilha. Vamos colocar o parmesão. Eu acho que aqui está uma quantidade legal. Podemos até colocá-los aqui, ó. Vamos colocar mais uma de mussarela aqui, ó. Está vendo? Respeitando os limites. E agora... Vamos colocar mais um parmesãozinho aqui. Ó. Faz um provolone. O centro. E agora... O que nós vamos fazer? Nós vamos... Fechar... A nossa linguiça... A nossa manta, ó. Com muito cuidado, ó. Vamos fechar, ó. Vamos lá. Isso. E aqui, ó. Vamos fechar bem. Ó. Bem recheada. Eu vou destampar aqui, ó. Para vocês verem. Nós vamos... Acertando ela aqui, ó. Para vocês verem que maravilha. Ó. Olha que maravilha. Agora o que nós vamos fazer? Nós não vamos levar para a churrasqueira agora. Porque ela está macia, está fresca. Nós vamos levar no congelador e deixar ela ficar bem firminha. Não vamos deixar congelar. Nós vamos deixar ela ficar firme. Para ficar mais fácil de manusearmos na churrasqueira. Então aqui, com o mesmo plástico, ó. Nós vamos embalar, ó. E vamos levar para o nosso freezer para ela ficar bem geladinha. Então vamos lá. Então pessoal, deixamos a nossa manta descansando na geladeira, ó. Olha que maravilha. Agora nós vamos virá-la, ó. Na nossa grelha. Vamos lá, ó. Como que fica mais fácil de trabalhar, está vendo pessoal? Agora nós fechamos a nossa grelha, ó. E vamos levar a churrasqueira. E voltamos mostrando o resultado da nossa receita. Vamos lá. Então pessoal, observem a nossa receita. Agora. Olha que maravilha. Agora nós vamos preparar e servir e degustarmos o nosso prato. Olha que maravilha. Olha o queijo derretido. É uma maravilha. Vamos lá. Então pessoal, hora de degustarmos a nossa manta. Olha que maravilha. Olha o queijo. Olha que maravilha. Agora é aquela melhor hora. A hora de partirmos um pedaço. Vamos lá. Vamos lá. Suculenta. E degustarmos. Vamos lá. Que maravilha. Então Roselita. Essa receita. Essa receita. Essa receita. Essa manta. É divina. Eu te agradeço por essa receita. Ok? Ficou uma maravilha. Esse quatro queijo derretendo. Uma maravilha. Fica mais essa dica pessoal. Do Cozinhando com Moretti. E não deixe de compartilhar os nossos vídeos. Dá um like nos nossos vídeos. Você que não é inscrito. Inscrever-se. E nos curtir nas nossas páginas. No Facebook. No Instagram. E no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau.